Fala pessoal, tudo tranquilo, tudo jóia? Ó, cheirinho de polêmica no ar, hein? Cheirinho de polêmica no ar, cheirinho de polêmica... Mas não é bem assim, não é bem assim. Caius, lê uma notícia que saiu recentemente aí nas mídias. Olha lá pessoal, educadores físicos poderão prescrever o uso de suplementos alimentares em São Paulo. Nutricionista ouve isso, põe a mão na cabeça, a minha nutre fica louca com isso aí. Como eu tive que ficar 4 anos estudando nutrição, os caras da Educação Física agora podem prescrever... Prescrição de suplementação os caras podem fazer, baseado em que conhecimento acadêmico? Agora, calma lá, calma lá, o cara só lê o cabeçalho, headline e sai arrotando. Muito comum no Brasil hoje para tudo, não só para a área da Educação Física. O cara lê, mal lê aquele cabeçalho lá do texto, o headline e não interpreta, não lê o conteúdo, não perde tempo. Só o resumo. Mas nem o resumo, é o título. Só o título. E assim, porque ler o conteúdo é perder tempo. Aí ele não lê e sai arrotando. Bom, agora eu posso prescrever, e vai ter gente fazendo isso. Eu posso prescrever agora suplemento alimentar. Calma lá, não é bem assim. Pega a notícia, vamos ler um pouquinho mais o texto da notícia para ver se não foi criar um sensacionalismo e impactar nesse headline para trazer as pessoas para dentro dessa rede social. Vocês devem ter visto isso. Com o termo... O que é prescrever, galera? Prescrever é dosificar, é dar dose. Selecionar o suplemento, com que quantidade de proteína, com que quantidade de carboidrato, qual o tipo, qual isso, qual aquilo. Prescrever dosagem. Prescrição. É como nós, prescrevemos cargas de treinamento baseadas em variáveis de volume, de frequência, de intensidade. Prescrição. Prescrição na nutrição é dosificar o uso do suplemento, o uso das características alimentares desse suplemento. Será que nós temos condições acadêmicas para isso? Ou será que é só o headline da notícia e o corpo do texto, na verdade, não é bem o que está ali? Se liga aí. Ah, aí aqui, pessoal, em uma outra notícia do site UOL, ele vem mais completo. O que ele mostra aqui? Olha lá o título. Profissionais de educação física de São Paulo, ou seja, só de São Paulo, podem aconselhar o uso dos suplementos. Opa, aconselhar o uso, eu te aconselho que tu use suplemento que vai te ajudar na tua dinâmica. Com mais energia. Uma creatina, um whey protein. Estou aconselhando, eu não estou prescrevendo, dizendo qual é o suplemento, em que quantidade, em que frequência diária ou semanal, em que momento do dia isso fica mais adequado. Será que eu tenho conhecimento para fazer isso? Ou será que é um profissional da nutrição ainda especializado em nutrição esportiva? Porque o cara se forma em nutrição com conhecimento básico, como é na educação física, geral, genérico, e numa especialização, num aprofundamento, onde ele vai entender melhor a nutrição esportiva. Agora, nossa, nem essa base geral, nem... Agora, aconselhamento é diferente. Então, vejam bem, o que estava na chamada da notícia anterior, não confere com essa chamada. Agora, uma coisa é prescrever, outra coisa é orientar o uso dos suplementos alimentares. Mas, vem, vamos seguir em frente. Aqui, pessoal, na notícia, um ponto importante. O Conselho Regional de Educação Física de São Paulo, a 4ª Regional, reconheceu que o profissional do setor tem formação para, olha lá, aconselhar, informar e esclarecer praticantes de exercícios físicos sobre o uso de suplementos alimentares. A aplicação da medida é válida apenas para o estado de São Paulo. E detalhe, não foi dito em momento nenhum aí no corpo do texto a prescrição. Prescrição é dosificar, ver os elementos, os ingredientes, analisar, não é isso? É orientar o uso. Exatamente. Informar sobre o uso. Tudo bem? Tranquilo? Vamos seguir em frente, que tem um detalhezinho mais importante para chamar a atenção de vocês. De acordo com a resolução, informações e esclarecimentos sobre suplementos alimentares exigem pleno conhecimento técnico do assunto e cabe ao profissional ter responsabilidade ética, civil e criminal quanto aos efeitos dos suplementos na saúde dos praticantes. E tem outro ponto aqui, João. Deixa eu baixar aqui bem. Responsabilidade civil e criminal. Se liga, porque você tem que ser um profissional que tenha conhecimento técnico e científico para isso. Temos? E a última frase da matéria, neste sentido, diz ainda a resolução, o que pode ser feito pelo profissional de educação física. É apenas indicar um profissional habilitado para a elaboração de dieta ou plano alimentar. Ou seja, tu orienta o uso, tu estimula o uso, beleza, tranquilo. Tu organiza o uso, estimula o uso, orienta o uso, mas não prescreve. E aí, no momento da prescrição, tu vai fazer o que é correto. Profissional, correlato da área de saúde, profissional de nutrição, tu precisa procurar um profissional de nutrição. Ele vai ter que avaliar a tua dieta diária, a tua dieta durante a semana e final de semana, que muda muito. A tua dieta semanal e em cima das necessidades de treino e da tua dieta, ele vai dosificar como um suplemento pode ou não vir a contribuir. Quer dizer, exige um conhecimento técnico de diagnóstico e prescritivo. Então, não está em momento nenhum, como vinha aquela manchete inicial, profissional de educação, lê a manchete inicial que nós começamos, vamos lá. A manchete inicial falava em prescrição... Vai lá, vai lá. Educadores físicos poderiam prescrever o uso de suplementos alimentares. Totalmente diferente do... Educadores físicos generalizou o CREF 4 de São Paulo, que trouxe isso. Então, é para o estado de São Paulo e não é prescrição. É estímulo ao uso da creatina, aconselhamentos, orientações gerais, tranquilo. Sem intervir, sem ingressar na área da área correlata, a educação física, dos colegas da área de saúde, da nutrição. Sem interferir na área deles. Tudo bem, nós estamos orientando e, inclusive, estimulando que venha procurar um profissional capacitado para caso necessário. Aí, tudo bem. Agora, vejam bem, galera. Dois pontos aqui para a gente chamar a atenção. Primeiro que não temos formação acadêmica para fazer prescrição nutricional, diagnóstico nutricional. Não temos. Alguém pode dizer aí, ah, João, mas eu estudei autodidata. Tudo bem, tu é autodidata, tu estudou, tu até podes ter o conhecimento para fazer, mas não tem a formação. E se não tem a formação, legalmente não podes fazer. Porque, embora possa até ter desenvolvido de forma autodidata, a capacidade para. Mas tu não tens a formação. Ao fazer isso, tu está atuando ilegalmente em uma profissão na qual tu não tem habilitação para ela. Está exercendo, fazendo o exercício ilegal da profissão. É bem isso, galera. É bem isso. Então, existe uma formalização técnica, legalização, que tem que ser cumprida. Embora, repito, o cara autodidata pode desenvolver conhecimento para isso. Vai lendo, vai procurando, vai fazendo curso. Mas ele não tem a habilitação formal, ponto. E esse é um ponto. Outro ponto é a questão de ler somente o título da matéria e não ir ler o corpo da matéria, nem o resumo da matéria. Só foi no título. Porque se a gente pegar aquela primeira chamada, aquele primeiro headline ali, o que nós vimos? Prescrição para a profissional de educação física. Quando vieram nos falar aqui no Treino em Foco, ó João, nós podemos agora prescrever? Está sabendo isso? O pessoal do Play veio falar, ó, os alunos nossos do Treino em Foco Play, que é a nossa plataforma aí de estudo com a galera. Pô João, como é que faz? Ó, nós podemos... Não, espera aí, vamos ver com calma. Galera, isso é muito comum hoje no Brasil dentro das suas bolhas, né? Ler só a matéria inicial. Ela vai ao encontro do que eu desejo, ao encontro e não dê encontro, ao encontro do que eu desejo, opa, já generalizo, sai espalhando, divulgando aquela informação que da forma que está colocada está totalmente equivocada. O profissional de educação física pode prescrever suplementos alimentares. Primeiro, é só no estado de São Paulo e é orientação e estímulo ao uso. E se quiser fazer a prescrição, estimular, procurar o profissional da nutrição. É totalmente diferente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, galera, é outra coisa. Já dizia minha voz aí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, assim, ó, primeiro, não temos competência acadêmica, conhecimento para isso, não temos formação para isso, ponto. Outra coisa, não temos a formação legal para fazer isso. Se fizermos isso, estamos exercendo ilegalmente a profissão, ponto. Fiquem vocês gostando ou odiando o que eu estou falando. É isso, é verdade, está na legislação. O profissional de educação física não tem competência para isso, não é formado para isso. Quem tem é o profissional da nutrição, ponto aqui também. E outro detalhe que a gente pode chamar a atenção aqui, quando vem médicos orientar às vezes exercício físico na nossa área, não é nem prescrever, a galera já fica puta. Pô, o médico está lá passando o treino. Às vezes o cara diz assim, para minha mãe, olha a Terezinha, minha mãe, né, a senhora tem que caminhar umas três vezes por semana, a senhora precisa caminhar, a senhora precisa se movimentar, e a minha mãe caminha. Isso não é para escrever, mas tem profissional que já fica, ah, a senhora tem que fazer academia, a senhora tem que fazer musculação, tem profissional que já fica. Pô, mas o médico está, que isso, ele está estimulando a caminhada, ele está estimulando a prática da musculação, que talvez até alguns idosos ficam meio receosos, porque andam dentro da academia, aquele monte de gente fortona, puxando um peso enorme, gritando dentro da academia, que não é o lance para o idoso, pelo menos para a grande maioria dos idosos. Então, há o médico que tem uma grande credibilidade perante o público, principalmente o idoso, ao falar, dona Terezinha, minha mãe, por exemplo, estou usando minha mãe como exemplo, ela já faz exercício físico há muito tempo, mas, dona Terezinha, a senhora vai caminhar, a senhora vai fazer uma musculação, a senhora precisa fazer natação, pelo menos umas três vezes na semana, ele não está prescrevendo, ele está orientando, é bem esse caso aí que foi colocado. Então, o profissional de educação física, nesse caso, fica bravo porque subpõe-se, subentende-se que o médico está prescrevendo, ele não está prescrevendo, porque se ele está dizendo para caminhar, ele não está dizendo, que velocidade? Tem que fazer alongamento antes? Fazer alongamento depois? Tem que fazer trabalho de mobilidade? Que tipo de trabalho de mobilidade? Quais são os encurtamentos que essa senhora tem? Quanto tempo ela vai caminhar? Qual a frequência semanal que ela vai fazer? Ele está dizendo, pelo menos três vezes na semana, mas quanto tempo, em que velocidade, em que local na esteira vai fazer caminhada na rua, em que local na rua? Qual é o tênis que vai usar? Vai usar uma meia? Não vai usar? Vai usar uma bermuda? Vai usar um boné? O dia está quente? Vai passar por outro lado? Isso tudo é questão de orientação da atividade em si e da carga, que intensidade, que velocidade, faz alongamento antes, não faz. Compõe o dia que vai na academia, vai fazer caminhada também? Ou o dia que não vai na academia, dentro de uma periodização do microciclo de treino? Isso é profissional de educação física, vai definir, isso é carga, isso é prescrição? Isso é prescrição. O médico não está prescrivendo, está até nos ajudando. Então, vamos tomar cuidado, porque quando é no nosso umbigo, nós berramos. Pô, essa galera está metendo o bedelho aqui, falando coisa que não deve, fazendo prescrição. E eu acho que está certo, porque a área prescritiva é nós e os médicos aí da medicina do esporte, né? Que tem competência para isso também. Agora, quando nós vamos lá, intervir na área do colega, ninguém fala nada, todo mundo até vibra. Pô, agora a gente pode prescrever suplemento alimentar. Vamos ganhar grana também com isso. E não foi nada disso que saiu nessa orientação do CREF 4. É bem diferente. Então, tomem cuidado em ler só o título da notícia e se ela é favorável a mim, sai berrando aos quatro cantos. Calma, leia o conteúdo, se informe melhor, observe melhor. Não sei o que você acha disso, cara. É isso aí mesmo, eu acho que está perfeito. Você está vendo essa lógica. Qual a opinião de você sobre isso, galera? Concordam? João, eu discordo completamente do que tu falaste até agora. Tranquilo, comenta aqui embaixo. Agora, não vem com bate-boca. Bate-boca eu não vou responder aqui embaixo. Agora, se o cara vier com discussão técnica, acadêmica, profissional, de uma forma elegante, tranquilo, vamos quebrar o pau na discussão. Agora, bate-boca, eu não tenho tempo para bater-boca. Porque bate-boca, cara, tu fecha o teu raciocínio numa bolha, eu fecho o meu na minha. Ninguém se escuta. E ninguém se escuta. Tu fala, daí eu não te escuto. Aí eu falo daqui, tu não me escuta. E eu não levo em consideração os argumentos do Caio, ele não leva o meu. Se eu fizer esse tipo de bate-boca, eu não cresço. Porque eu não ouço com atenção devida e dando a importância devido aos teus argumentos que podem me convencer. E com isso eu cresço na minha linha de raciocínio. Beleza, galera? Tranquilo? Feito. Comentem aqui embaixo, vamos ver o que vai rolar aí. A gente pode até criar um outro vídeo depois em cima dos comentários para trocar essa ideia com vocês. A gente cria... Se vier comentários legais para discussão aqui, nós criamos um outro vídeo a partir da discussão de vocês. Vamos citá-los, né? Então podem colocar aqui que se tiver uma discussão legal, a gente vai citar vocês e vai ampliar esse debate aí. Porque eu acho que é válido parar de ler só o título da matéria e sair arrotando o que está no título, porque é puro impacto midiático o título da matéria. Vocês viram que o título não condiz com a realidade do que foi feito. Então é um título que deve ser até rechaçado pela sociedade, principalmente por nós profissionais. O cara está vendendo uma ideia no título só para chamar a atenção do pessoal, que quando eu vou ler o corpo do texto, eu vejo que não é nada daquilo que está colocado no título. Nunca foi prescrição. E no título está prescrição. Isso tem uma diferença muito grande entre orientar, estimular e prescrever. Beleza? Show. Aqui embaixo, manda bala. Comenta aí. Fechou? Eita! Valeu, gurizada! Um abraço! Olha só, o Treino de Foco está lançando um curso Bala, Musculação, Guia da Prescrição, do básico ao avançado. O que vai ter nesse curso? Fisiologia, bioenergética, biomecânica, sistemas de treinamento, todo esse mar de informação. Nós vamos organizar, traduzindo um curso para te ajudar, que é ser um dos primeiros a ficar sabendo sobre o nosso curso. Faz o teu cadastro aqui, que toda vez que nós lançarmos uma nova turma, tu vai ficar sabendo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho